Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como deletar produtos cadastrados na plataforma da Hotmart. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a coisa que precisamos fazer é acessar o nosso painel aqui da Hotmart. Fazer isso é bem simples, eu já estou aqui em hotmart.com e depois de você já ter uma conta criada, basta vir no lado da direita, em cima na opção de entrar e gerenciar meus negócios. E aí você vai entrar com seu e-mail e senha. Será aberto então o painel da Hotmart. E o que nós vamos fazer é vir aqui no lado esquerdo, no menu lateral, até o ícone de caixinha. E eu colocar o mouse em cima, será aberto o menu de produtos. E nós podemos vir na opção de meus produtos. Aqui será listado todos os produtos que você tem cadastrado dentro do Hotmart. E eu tenho aqui o e-book Host2B, no caso ele está em análise. O seu provavelmente já vai estar concluído. Nesse caso não vai fazer diferença, está em análise, vai funcionar igual. Então eu vou usar esse produto de exemplo. Então eu vou clicar em cima do produto e será aberto a página de edição do produto. E o que vamos fazer em seguida é vir no lado da direita, vai ter um botão escrito trocar produto. E na direita dele vai ter um botãozinho com uma seta, podemos clicar. Vai abrir um novo menu e aqui vai ter o botão excluir produto. Então a gente pode clicar e será aparecendo a mensagem. Quer mesmo excluir esse produto? Ele fala a exclusão pode levar até 3 dias e não pode ser desfeita. Ou seja, tudo que você configurou não tem como desfazer. E fala que quem já comprou o seu produto continuará tendo acesso a ele. Ou seja, a pessoa não vai perder o acesso. Mas também você não vai mais vender esse produto. E caso você queira criar ele de novo, tem que criar do zero. Então o que a gente vai fazer é vir no lado sem excluir. Prontinho, agora o produto já foi excluído. E ele mostra a mensagem aqui em exclusão. E basta você aguardar até que ele seja deletado da sua plataforma aqui da Hotmart. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.